Olá e bom dia, bem-vindo ao nosso canal do YouTube Promessas de Deus, e o vídeo de hoje será Livro de Marcos capítulo 7, vamos começar agora. Neste capítulo 7, vemos Jesus confrontado pelos fariseus e escribas sobre as ações de seus discípulos. Eles notam que os discípulos não seguem a tradição de lavar as mãos antes de comer. Os fariseus e escribas eram conhecidos por sua estrita adesão às tradições religiosas e acreditavam que os discípulos estavam se contaminando por não seguirem este ritual. Jesus responde apontando a hipocrisia dos fariseus e escribas, que estavam mais preocupados com as aparências externas e seguindo as tradições feitas pelos homens do que com a verdadeira pureza espiritual. Ele cita o profeta Isaías, dizendo, Este povo me honra com sua lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Marcos 7, 6, 7. Isso nos ensina a importância da verdadeira adoração e pureza espiritual. Não basta simplesmente seguir os movimentos de rituais ou tradições religiosas. Devemos ter um coração sincero e genuíno que busca honrar e adorar a Deus. Devemos ter cuidado para não sermos apanhados em regras e tradições feitas pelo homem que podem nos desviar do verdadeiro coração da adoração. Jesus então passa a explicar que não é o que entra na boca de uma pessoa que a contamina, mas o que sai de seu coração. Ele diz, O que sai de uma pessoa é o que a contamina, pois é de dentro do coração de uma pessoa que vem os maus pensamentos. Imoralidade sexual, roubo, assassinato, adultério, ganância, malícia, engano, lascívia, inveja, calúnia, arrogância e loucura. Todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Marcos 7, 20 e 23. Este é um poderoso lembrete de que nossos pensamentos e atitudes são tão importantes quanto nossas ações. Devemos guardar nossos corações e mentes contra pensamentos e atitudes pecaminosas. E procure cultivar um espírito de amor, bondade e humildade. Não basta simplesmente evitar atos externos de pecado. Devemos nos esforçar pela pureza e retidão interior. Mais adiante no capítulo, vemos Jesus curar a filha de uma mulher que estava possuída por um espírito maligno. Esta é uma demonstração poderosa da autoridade e poder de Jesus sobre o reino espiritual. Também nos lembra que há mais na vida do que apenas o mundo físico que vemos ao nosso redor. Há uma realidade espiritual que devemos ser conscientes e levados a sério. O capítulo termina com outro milagre incrível, quando Jesus cura um homem que era surdo e tinha dificuldade para falar. Isso nos mostra que Jesus não se preocupa apenas com nosso bem-estar espiritual, mas também com nossa saúde física e cura. É um lembrete de que podemos recorrer a ele com todas as nossas necessidades e confiar que ele tem o poder e a compaixão para atendê-las. No geral, o livro de Marcos capítulo 7 nos ensina a importância da verdadeira adoração e pureza espiritual, o poder de nossos pensamentos e atitudes, a realidade do reino espiritual e a compaixão e o poder de Jesus para atender a todas as nossas necessidades. Essas lições podem nos ajudar a viver mais plena e intencionalmente para ele, buscando honrá-lo e glorificá-lo em todos os aspectos de nossa vida. Obrigado por nos visitar hoje. Por favor, compartilhe conosco o seu capítulo bíblico favorito, abaixo na seção de comentários. Não se esqueça de curtir e se inscrever, isso realmente ajuda nosso canal a crescer. Espero vê-lo de volta aqui para o nosso próximo vídeo. Cuide-se sempre bem.